Música Muito mais do que uma conquista material, a inauguração da nova sede do Ministério Cúmbico em Aparecida de Goiânia representa o fortalecimento da instituição. Nossa gratidão ao Senhor e a toda a sua equipe, em especial ao seu procurador do Conselho Terra e à equipe de engenheiros, os pais agradecem no processo de nosso potássio, ao coordenador do SEMI, pela contratização de estarmos inaugurando junto à nossa comunidade, uma legítima casa do Ministério Público para o povo. Um aplauso de todos os senhores e os senhores, um abraço de todos os senhores. Um abraço de todos os senhores. Resgatamos a dignidade de promotoras e promotores de justiça. de servidores e servidoras, de colaboradores que por muitos anos sacrificaram-se ao desempenhar a nova emissão que abraçaram em um ambiente precário e que colocavam em risco a própria saúde. Não era só uma questão de pouco espaço, era uma questão de espaço digno. Um espaço onde o promotor pode se reconhecer, onde ele pode sentir o pertencimento. Quanto o espaço que a gente ocorre é muito menos do que aquilo que a gente enxerga, tanto para nós quanto para o cidadão que nos procura, nós não temos o sentimento de pertencimento. Nós tivemos isso aqui em Aparecida de Goiânia por muito tempo. No momento de enfrentarmos uma pandemia, o Ministério Público sempre esteve ao nosso lado em todos os municípios de Pomarco do Estado de Goiânia. Nos momentos das decisões mais duras, no momento em que nós tivemos que debater assuntos como a sobrevivência fiscal do Estado de Goiânia, também tivemos o reconhecimento e o apoio de toda a estrutura do Ministério. Agradecimentos a todos os municípios de Pomarco do Estado de Goiânia. Agradecimentos a todos os municípios de Pomarco do Estado de Goiânia.